Olá a todos, eu sou Clarice Oliveira e esse aqui é o Giroveja, onde eu trago para vocês um pouquinho do que acontece de mais importante durante o dia. E correm nos bastidores os preparativos para a eleição que vai definir o comando do Congresso Nacional. Os deputados e os senadores voltam a trabalhar amanhã e como acontece sempre antes dessas votações, tem gente para todo lado arriscando um placar. Na Câmara, o jogo está bem mais fácil. Se depender da turma do presidente Arthur Lira, ele pode ter pelo menos 430 votos. No melhor dos cenários, tem quem fale em até 450. É bem mais do que os 302 votos que ele teve na eleição da última legislatura, o que também valoriza bastante o passe dele na relação com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No Senado, a situação é bem diferente, mas o Palácio do Planalto segue trabalhando com uma projeção bem otimista para o presidente Rodrigo Pacheco. O governo está falando em amarrar uma vitória com alguma coisa entre 50 e 55 votos. Ainda assim, o senador Rogério Marinho segue tentando fazer virar uma candidatura do bolsonarismo. O que os aliados do ex-ministro diziam hoje à tarde é que ele teria uma vantagem em relação a Rodrigo Pacheco. A disposição de, nas palavras de um bolsonarista, enquadrar o Supremo Tribunal Federal. Pelo menos essa é a aposta para tentar virar alguns votos de última hora. Enquanto o Congresso se prepara para a eleição, o governo Lula segue tentando administrar a crise que atinge os povos Yanomami. Hoje, o ministro da Defesa, José Múcio, disse que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica vão combater o garimpo ilegal, nem que seja com o uso da força. Você pode conferir mais informações sobre esses e outros assuntos lá em veja.com, ou eu volto com vocês amanhã com mais Giro Veja. E, como sempre, eu aproveito para pedir para você se inscrever lá no nosso canal no YouTube, para ser avisado assim que eu entrar no ar. Amanhã eu estou de volta, um bom fim de tarde para vocês e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri